Salve, salve galera, eu sou o Marcel, instrutor de paraquedismo, nós estamos sabadão aqui na Queda Livre e agora vamos fazer um salto duplo com a Camila. E aí menina, beleza Camila? Beleza. Conta aí pra gente, primeira vez aqui em Moituba? Primeira vez. E da onde que surgiu essa ideia maluca de se jogar do avião? Da Bruna Vazilho. E aí Bruna, beleza? Beleza. Você que deu essa ideia doida? Não, é, aniversário é assim, né? Ah é? É. Legal, mas ela vai te agradecer, viu? Com certeza. Eu espero. Tá nervosa? Um pouco. Deixa eu ver a mão. Tá tremendo um pouco aí, hein? Fala aí quem que veio com vocês, acompanhar essa maluquice. Meu namorado, a Bruna. Cadê? Apresenta essa galera aí. E aí Felipe, beleza? Vamos se jogar? Vamos se jogar, bora. Esse é o cara mais para o jogo. Vamos lá. Pegou a hora, hein Bruna. Vamos lá, entrou. E aí Camila. E aí Camila. E aí Camila. Cadê o mulher aqui lá fora? Não, não. Não. E aí Camila. Nós estamos quase chegando, tá? Tá. Estamos quase chegando na metade do caminho. Nós estamos subindo o dobro aí. Vamos mostrar para a galera. Então tudo que mostramos, as todas e já fora, por tudo que a gente fizer no salto. Entendeu? Bom salto, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E bem-vindo ao mundo do paraquedismo. Vamos pra praça. E aí, malucão, curtiu? Curtiu demais, valeu. É isso aí. Galera, isso aqui é a maluca da Camila. Veio soltar aqui em Boituva com a queda livre. Vem pra cá também. Valeu.